São patrulhas agrícolas para também reforçar a agricultura familiar, enfim, algo que não está acontecendo em nenhuma outra parte do Brasil, só está acontecendo aqui no Maranhão e por esta razão nós temos mesmo que aplaudir o governador Flavio Dino e toda a sua equipe pelo trabalho fantástico que vem realizando, apoiando os municípios, reforçando as políticas públicas do município e respeitando os prefeitos, independente de suas posições político-partidárias. O Maranhão, como sempre disse o governador Flavio Dino, é de todos nós, ele governa para todos indistintamente e é por isso que o Maranhão está num momento tão bom da sua trajetória, da sua vida de um Estado tão belo, tão importante e infelizmente ao longo de décadas tão maltratado e agora encontrando finalmente o seu destino, que é de ser um Estado que assegure oportunidades para todos. Não há, pois, nenhum item da gestão pública em que não tenha avanços do governo Flavio Dino em nosso Maranhão. É verdade. Secretário, eu quero agradecer essa paradinha aqui para conversar com a gente, né, a gente não tinha agendado, não tinha programado nada, né, assim que é bom.